O Grupo ND realiza neste sábado um debate entre os candidatos ao governo do Estado. Nos bastidores, dezenas de profissionais trabalham para ajustar os últimos detalhes para o debate com os candidatos ao segundo turno. Faltando pouco tempo para as urnas para que o cidadão catarinense escolha o seu governador, o Grupo ND novamente traz para a televisão e para as suas plataformas a presença dos dois oponentes para que eles discutem suas propostas, mostrem sua visão de Estado, enfim, que ajude o eleitor a conhecer melhor e poder fazer a melhor opção na hora de votar. Frente a frente, Décio Lima, do PT, e Jorginho Melo, do PL, vão apresentar suas propostas num formato dinâmico, assim como ocorreu no primeiro debate realizado pela NDTV. Serão quatro blocos e a gente vai ter rodada de tema livre, que é uma oportunidade para o eleitor já observar quais são os assuntos que cada candidato está priorizando. E também teremos perguntas à participação do nosso jornalismo regional com jornalistas de toda a região do Estado que vão estar presentes e vão fazer os questionamentos. O debate pela NDTV começa a 1h20 da tarde deste sábado, com transmissão simultânea pelo portal ND+, que também terá análise de comentaristas do grupo. O debate será mediado pelo jornalista Paulo Alceu. É mais uma oportunidade que o catarinense vai ter sábado agora, a 1h20 da tarde, para ver e ouvir de perto as propostas, as ações e os comprometimentos dos candidatos, que frente a frente irão demonstrar o que pretendem para Santa Catarina nos próximos quatro anos. Na contagem regressiva, expectativa grande. Afinal, quem assumir será a voz para mais de 5 milhões e 400 mil eleitores catarinenses. Eu serei um governo que carrega comigo a solução dos problemas, mas junto com a sociedade catarinense. Uma garantia de que não irei, como tem sido a minha biografia, fazer um governo de partidos, de valores fisiológicos, mas um governo plural, com os empresários juntos, com os microempreendedores juntos, com os trabalhadores juntos, com toda a sociedade catarinense. Mostrar o que a gente quer fazer, possa comparar o eleitor, que ainda não decidiu, possa decidir quem é a melhor proposta, que lado ele quer estar, quer estar do lado do bem, o que está do lado do mal, ele quer estar do lado da liberdade ou da opressão. Então ele vai escolher e eu estou preparado para isso, me preparei para isso. Eu sou um político por paixão, eu amo Santa Catarina.